E ae Juninho Souza, essa tá tão avançada que metade do baile vai ser pai e a outra metade vai ser mãe Não tem jeito, cuzão Não tem jeito, cuzão Eu gosto daquelas que faz filme pornô Eu gosto daquelas que faz filme pornô E sentar na piraca sem medo de sentir dor E sentar na piraca sem medo de sentir dor E sentar na piraca sem medo de sentir dor E sentar na piraca sem medo de sentir dor É muito bom fumar com o DJ Felipe do lado É muito bom fumar com o DJ Felipe do lado E é final de semana, eu quero ficar embrasado Queima, queima, queima um baseado Queima, queima, queima um baseado É muito bom fumar com o DJ Felipe do lado Queima, queima, queima um baseado Queima, queima um baseado Pai, 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 Filme pornô E senta na piraca sem medo de sentir É muito bom fumar com o DJ Felipe do lado É muito bom fumar com o DJ Felipe do lado E é final de semana e eu quero ficar embrasado Queima, queima, queima um baseado Queima, queima, queima um baseado É muito bom fumar com o DJ Felipe do lado Queima, queima, queima um baseado Queima, queima, queima um baseado Ela já veio preparada, veio sem calcinha Pronto aqui na base pra dar uma sentadinha Ela sabe bem quem é seu maridão Suru, suru, surubão, suru, surubão Pica na xereca, piroca no xerecão Suru, suru, surubão, suru, surubão Pica na xereca, piroca no xerecão Surubinha de leve, surubinha de leve Com essas filha da puta Pega a visão, pega a visão Suru, 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 surubão Suru, suru, surubão Pica na xereca, piroca no xerecão